Há tempos eu falo com o Ivan, Ivan, eu preciso chegar perto dos alunos da escola. Eu faço parte do conselho da escola, um grupo que fica, infelizmente, um pouco distanciado da prática da escola. Então, eu tenho dito nessas nossas reuniões que eu teria um enorme prazer de ter um contato direto com alunos, com os aprendizes, como vocês, de forma muito bonita, se chamam, não é? É uma coisa linda esse negócio dos aprendizes. Então, surgiu essa oportunidade, eu tenho falado também com a Maricic, com relação a isso, da oportunidade de saber como é que os aprendizes estão lidando com a dramaturgia. E essa oportunidade apareceu agora, me inserindo nessa discussão do Vivo Povo Brasileiro. Então, veja, essa teoria que o Boal nos passou, nos armou com essa teoria, nada mais é que vocês conhecem, devem conhecer bastante, principalmente aqueles que estão lidando com dramaturgia, que é uma visão da dramaturgia a partir da dialética do Hegel. O Hegel era um filósofo idealista, não era um filósofo materialista, era um filósofo idealista, mas que criou um método de pensar a natureza, de pensar o mundo, de pensar os fatos circunstantes a partir de uma maneira de ver o mundo que nos possibilita uma ampliação de visão. E essa ampliação de visão que o Hegel nos deu, e que o Marques teve a brilhante capacidade de perceber que aquele filósofo, embora idealista, embora não materialista, que nada tinha a ver com as suas bases, com a sua pregação ou com a sua opção, que estava enxergando o mundo por um outro lado, e no entanto ele tinha um método, ele tinha um instrumento de trabalho, de análise da natureza, que era muito, muito rico. Então o Marques não hesitou em usar o método do Hegel para criar, fazer uma visão histórica materialista do mundo. Então, isso que o Boal nos trouxe de rico, de magnífico, de abertura, não é? Então foram seis, sete, oito meses de dialética hegeliana em cima e a dramaturgia se valendo dessas regras da dialética hegeliana para se construir. Claro, se para analisar o meio circunstante, nós usamos a dialética para analisar, para desfazer, para entender melhor o mundo, nós usamos a dialética para compor um mundo fictício, que é o caso da dramaturgia, para compor esse mundo, nós também podemos lançar mão desse método, desse mecanismo de análise. Então, é isso, é essa chave, essa pedra, vamos dizer, fundamental, é que o Boal me passou, e passou a todos nós desse curso de dramaturgia, e que nos enriqueceu muito. E até hoje, eu me valho disso, até hoje, isso, para mim, é muito importante, e é uma coisa que está em mim, como uma oração está para um católico. Então, na verdade, se nós pegamos um livro complexo, como esse livro do João Baldo, Vivo o Povo Brasileiro, é possível fazer uma leitura desse livro a partir desse método dialético. que é possível fazer, se quiser fazer a loucura de fazer uma adaptação daquele livro, eu digo uma loucura porque o livro é bastante complexo, fazer uma adaptação daquele livro, esse método vai nos auxiliar muito, esse método vai nos possibilitar um destrinchar das estruturas do romance, dessa narrativa, e que pode nos ajudar a fazer a peça. Porque é carne de vaca, todo mundo sabe, é uma coisa mais manjada de que teatro é conflito. Pelo menos o teatro mais na base, no nascedor, ele é conflito, ele é oposição de uma ou mais personagens, estão sempre em oposição. Essas oposições vão crescendo dinamicamente até um ponto em que se altera a relação do conflito. Esse, de uma maneira muito simples, estou simplificando, é a base do método dialético. De um lado, um ator, um personagem, afirma uma coisa, o outro personagem afirma outra coisa sobre um mesmo objetivo. E nesse balanço, nesse conflito dos dois, esse conflito vai crescendo, vai tendo uma variação de quantidade, vai crescendo quantitativamente, criando uma dinâmica até um ponto em que há um salto de qualidade, ou seja, há uma modificação nas relações de conflito desses dois personagens. Se tivesse uma lousa aqui, eu faria umas flechinhas, e uns vetores para isso ficar mais visual. Agora, então, o personagem do Hamlet, que é uma peça que todos vocês já devem ter tido contato, o personagem do Hamlet entra em choque com um grupo de personagens cuja cabeça principal e opositor principal é o rei Cláudio, que matou o pai do Hamlet e se casou com a Gertrudes, mãe do Hamlet. eles entram num conflito básico, dinâmico, esse conflito vai evoluindo, evoluindo através de várias cenas até um ponto em que há um salto de qualidade das relações. A coisa se enfrenta a um nível de esgotamento e se resolve o conflito principal. E cada cena é feita de conflitos particulares. Essa cena, primeira cena, também tem um conflito particular, mas o grande conflito está sempre presente que é entre o Hamlet e o rei Cláudio. Então, para pegar esta peça e entendê-la na sua feitura, é interessantíssimo fazer essa análise. É claro que o Hamlet também, dentro de si, tem um conflito pessoal interior. Ele tem um ser ou não ser, dentro dele tem, dentro dele tem, esse balanço de conflitos. Da mesma forma, o Cláudio, do outro lado, também dentro de si, tem a culpa pelo assassinato e tem a a a a a sede do poder. Então, este conflito, ele tem do outro lado também, um conflito interior. Esses dois conflitos interiores, tanto do Hamlet, como do rei Cláudio, vão se decidir na cabeça do Hamlet por um caminho e na cabeça do Cláudio por outro caminho e esse vetor de vontade do Hamlet e o vetor de vontade do Cláudio estarão fortes e em tese e antítese, ou seja, em posições opostas. Um representaria a tese do processo, o outro antítese, então, tese, antítese, até chegar dinamicamente, sempre numa variação, a respeito do mesmo objetivo, até chegar num ponto de saturação e de salto qualitativo. Há uma mudança qualitativa na relação dos dois personagens e o conflito, então, se resolve no final. E aí, em cada cena, você pode fazer de per si uma análise dos conflitos de cada cena que são formadas. O geral da peça é formado por várias cenas onde esses conflitos estão expostos. Por exemplo, lá numa determinada cena, o Hamlet entra em contato com a Ofélia e eles têm um conflito da vida pessoal deles, da relação pessoal deles, mas ainda assim inserida no conflito geral. Então, essa visão, essa máquina, essa complexidade toda começa a ficar mais clara para o observador, para aquele que está fazendo a análise da peça. e é esse método que os diretores da época do teatro de arena, da época da oficina, usaram como processo de trabalho com os atores. Claro que isso tudo mudou muito, vocês devem estar fazendo trabalhos bem diferentes, mas eu estou aqui trazendo o meu testemunho da minha época, não é? Então, esse método foi riquíssimo para todos nós e na adaptação de obras literárias, de transformar uma narrativa literária para uma narrativa dramática, para uma dramaturgia, ele é, ele é bastante útil, bastante enriquecedor e ajuda muito, muito, muito. Até também há coisas paralelas e coisas que enriquecem esse método, muitas e muitas coisas que até o próprio processo de trabalho nosso no cotidiano, dos autores, do dia a dia, vão enriquecendo com observações pequenas e esse método foi crescendo, crescendo como se fosse uma árvore desgalhada assim no início, esquemática, um tronco com dois lados, isso vai criando mais galhos, mais galhos aqui até compor uma árvore gigantesca e exuberante, não é? Então, isso, esse método é que me alimentou e me ajudou a enxergar o mundo de uma forma humanista. Eu gostaria de fazer uma pausa para descansar um pouquinho e envolver um pouquinho vocês que é o melhor da festa quando a gente ouve a experiência de vocês. Eu vou aproveitar esse espaço para provocá-lo um pouquinho porque você é um dos mais importantes autores de teatro e televisão do Brasil, viveu uma época importantíssima de pensamento de uma política brasileira, de uma reflexão sobre a sociedade brasileira, de um confrontamento com a luta de classes e acabou de constatar de dizer que sofremos a falência desse pensamento. Isso, claro, é mundial, não é só brasileiro, mas aproveitar a chance de estar diante de uma figura como você que está diante de tantos jovens e, para além de constatarmos indefinidamente a falência de um projeto de reflexão social, que, no caso, diz respeito ao teatro, o que nós deveríamos fazer. Como é que você aconselharia esses jovens hoje, para além da constatação dessa falência, mas para uma convocação de uma mudança de mentalidade, porque, senão, o Brasil não vai sair do lugar também. Você entende? Nós saímos da ideia de ditadura recentemente, estamos levantando agora de um nocaute, porque leva tempo, o nocaute leva um tempo para o cara acordar de novo e levantar. E hoje voltamos a falar, claro que temos o Darcy Ribeiro nessa história toda, temos o Paulo Freire, mas temos também uma esterilidade muito grande nas artes a partir de 80 ou, sei lá, quando acaba o AI-5, quando ele é revogado. E, para além dessa ideia de que vamos esperar para ver o que acontece, como convocar uma força que mude ou que, pelo menos, propõe uma mudança no nosso teatro brasileiro, que, sinto eu, está tão esterilizado por um excesso de formalismo ou de, enfim, por um excesso de falta de visão sobre o nosso teatro. Existe um crítico inglês muito importante, britânico, Michael Billington, que diz que o teatro inglês só não perdeu o seu vigor, porque, para além da tradição, é um teatro extremamente tradicional, porque, para além da ideia de tradição, eles não perderam o contato com a sua sociedade. o teatro britânico não perdeu o contato com a reflexão sobre a sociedade britânica. Esse seria um caminho? Voltarmos a enxergar o nosso país? Ou o quê? Ou o quê? A pergunta é ótima e gostei de ouvir suas palavras, realmente, colocam muito bem o que a gente está vivendo aqui agora. é uma indagação que eu sempre me faço, eu não tenho respostas prontas e acabadas sobre isso, e eu fico perplexo, como você deve estar também, perplexo diante dessa situação que o teatro está vivendo hoje. Eu tenho medo de o teatro ter se transformado em uma coisa semelhante à ópera, uma coisa de museu, uma coisa, tá bom, então vamos fazer agora uma peça de Shakespeare, porque é culturalmente importante, mas, na verdade, seria vamos fazer aquilo que já foi feito, 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 feito. Então, o teatro tem que olhar para frente, eu acho, né? Eu acho que tem que buscar, eu acho que o teatro hoje, o teatro brasileiro hoje, vou me valer do método mais valioso que eu tenho, que é a dialética. Eu acho que o nosso teatro tem que tentar entender qual a contradição básica da nossa sociedade, olhar para a nossa sociedade hoje e ver, e pensar, e ver criticamente, ver de uma maneira não passiva, não aceitando e tentando aproveitar o que o shopping entende melhor, mas entender o que significa o shopping. Outro dia, vou fazer um parênteses, outro dia, eu peguei uma folha para ler, o jornal, dia 5 de agosto, e quando eu abri o jornal, tirei aquele encarte da Casas Bahia, da frente, do jornal, né? Extra, tirei aquele negócio e, de repente, o jornal, a página do jornal, fez assim, me pão, me deu um potapé no estômago, a página do jornal, fiquei assim, olhando para aquela página, do lado esquerdo, tinha um menino da Somália, um garotinho da Somália, morrendo de fome, ele era pele e osso, ele era deformado fisicamente, tinha uma cabeça enorme, parecia um ET, tinha uma cabeça enorme e um corpo mirrado, todas as costelas à vista, era uma coisa chocante, era uma coisa, você olhava para aquela coisa e eu não quero ver, entende? e você fala, primeira reação sua, não, eu não quero ver isso, não, mas aí você olhava, estava escrito assim, 29 mil crianças, somalis, morreram, é, somalis ou somalis, morreram, nos últimos três meses, claro, é um país que está em guerra, é um país que está vivendo um conflito muito grande, mas está lá, mas qualquer figura, hedionda, nos provoca essa reação, só que, ao lado dessa figura, hedionda, dessa criança, borrendo ali, na nossa frente, estava escrito assim, as bolsas mundiais, não resistiram, a dúvida sobre o impasse, do aumento da dívida americana, e as bolsas caíram 5%, no mínimo, e na Argentina tinha caído 8%, no Brasil 5 e tanto por cento, o índice, o índice americano, era 3 e pouco por cento, e tinha um gráfico assim, com todos os paizinhos assim, aí você via aquele menino ali, e essa notícia da bolsa, aí você estabelecia dialeticamente, um conflito, esse moleque morrendo aqui, e os caras preocupados aqui, com a bolsa de valores do mundo inteiro, que caiu, está certo? Isso é a realidade de hoje, dialeticamente, essa coisa me veio assim, pum, causa e efeito, esse é o efeito, o menino é o efeito dessa causa, de um mundo que está apoiado só na grana, está só apoiado no movimento das bolsas, no movimento da grana, quer dizer, tudo mais perdeu o sentido, só vale o neoliberalismo econômico, americano, chinês, incluo chinês, brasileiro também, e é só isso que está contando, essa dialética dessa página, me jogou na cara o seguinte, olha o que está acontecendo nesse mundo, e aqui nesse país também, puxa, se a gente andar um pouquinho mais para a periferia de São Paulo, você vai ver um monte de crianças, carentes, muito carentes, vivendo à beira de esgoto e tudo mais, não é? Então aquela criança somala está ali morrendo, e o mundo está preocupado com a grana, com as bolsas de valores, queda, subida, blá, 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 acaso, essa página é um acaso? Não é um acaso, essa página reflete a nossa condição de hoje. Eu acho que o teatro nosso tem que prestar atenção nisso, nessa contradição, nessa tremenda, nessa carência muito grande da maioria da população, do país, não é? em contraste com esses banqueiros internacionais, e essa servidão do país, a toda a política econômica internacional, e FMI, essa coisa toda, que já destruiu um país vizinho nosso, a nossa Argentina foi destruída pelo FMI, então essas coisas todas, nós temos, o teatro tem que estar atento, tá bom, mas você quer fazer uma peça sobre, o desespero de uma pessoa, que ama a outra, mas, e que, isso tudo é ótimo, vamos fazer peças individualistas, voltadas para o existencialismo, voltadas para, para as características mais psicológicas do personagem, muito bom, só que não vamos perder de vista, que o nosso teatro tem que se inserir, nessa sociedade injusta que aí está, então, eu acho que, ainda assim, podemos, o teatro brasileiro, como no passado, como no tempo do teatro de arena, do teatro oficina, do teatro decisão, do Tuga, podemos nos inserir, ainda nesse, nesse, problema social e econômico, eu acho que, não perder de vista isso, vamos fazer as peças que nós quisermos, mesmo que elas sejam formalistas, e tudo mais, não importa, mas vamos ter sempre presente, o que está ao nosso redor, eu lamento, não ter podido ser mais, lento, nas minhas colocações, dialogar mais desde o início, paciência, mas eu volto um dia, muito obrigado, até a próxima. Aplausos. 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 Aplausos.